Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, hoje demorou um pouquinho, mas eles finalmente fizeram a rotação dos itens aqui da lojinha, e como nós fazemos aí toda semana, nós vamos dar uma conferida aqui nos itens que eles disponibilizaram lá pra gente dessa vez, a quinzena das Torres do Tempo também finalizou, já tem novas recompensas disponíveis lá do Top 100 até o Top 5, que nós vamos conferir aqui também, além do desafio semanal que nós precisamos. fazer. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é melo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos ontem aqui no canal com novos Brutalids aí pra cinco personagens específicos, eu tô falando de Kitana, Milena, Noob, Ermac e Rain, tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente. se vocês puderem. Então, vamos que vamos meus amigos, sem mais delongas, começando aqui com os itens que foram disponibilizados na rotação desta semana na loja Premium, e olha só rapaz, temos aí o retorno da Milena Deception, que entrou acho que duas semanas atrás, na semana seguinte eles retiraram, mas ela está de volta, como algumas pessoas haviam perguntado aí se ela ia demorar pra poder voltar e tudo mais, não, já está disponível novamente aí, caso você não tenha adquirido, e agora a gente consegue juntar ali os cristais através das torres do tempo, né? Se você juntou o suficiente, é a sua chance aí pra poder pegá-la. Temos aqui o retorno de Jean-Claude Van Damme e Johnny Cage, disponibilizado aqui desde o lançamento do game pra poder adquirir agora na loja Premium. Temos o Smoke do Mortal Kombat 9 também, que já foi disponibilizado há bastante tempo aí pra nós, custando também 500 Dragon Crystals, assim como a Milena Deception, na parte do temporário aqui, ó, eles voltaram com a Tânia Funkeira, que está disponível também desde o lançamento do Mortal Kombat 1. Temos o Sub-Zero de 1995, né, o traje do filme, bem clássico aí do personagem, que retorna mais uma vez, caso você não tenha adquirido, é a oportunidade. Kung Lao Infiltrado está aqui também, pessoal, mas como eu sempre falo nesses vídeos aqui de atualização da lojinha pra vocês, esse daqui não é necessário vocês comprarem na loja Premium, porque ele está disponível lá no Santuário. Então basta você gastar suas moedas douradas lá no Santuário pra, em algum momento, esse traje ser resgatado, porque eles são cumulativos, né? É bem possível que você resgate muita coisa lá, se você tiver deixado alguns itens de fora nas temporadas anteriores, e aí vai resgatando de forma aleatória os itens e tal, em algum momento vai aparecer essa skin do Kung Lao aqui pra vocês. E a mesma coisa com a Kitana Shiva Hanatai, que também está disponível lá no Santuário, então vocês não precisam adquirir aqui na loja Premium. Basta olhar, como eu sempre gosto de falar aqui também, né, essas skins específicas, tanto do Kung Lao quanto da Kitana, não tem esse ícone de exclusivo na loja Premium, como o próprio Sub-Zero de MK95 tem, o Anouncer Omni-Man, como vocês podem ver ali, ó, tem também. Inclusive, falando do Anouncer Omni-Man, ele está de volta aqui custando R$50,00 e não vale a pena gastar R$50,00 por uma voz. Com esses R$50,00, vocês compram duas skins, cara. Vocês podem pegar a Milena Deception, o Smoke lá da MK9, ou até mesmo o Sub-Zero MK95 aqui. Obviamente, são duas, né, que vocês podem pegar com o valor aqui do Omni-Man Anouncer, né? Então, realmente, não vale a pena pegar uma voz, cara. Eu acho muito mais negócio pegar skins aqui diferentes dos personagens pra gente, que a gente gosta, né? Temos aqui também o Ren Titan disponibilizado, que já apareceu em algumas temporadas anteriores aí. Acredito que muita gente já deve ter pegado. E aqui embaixo, nós temos o retorno da Sindel Deception também, que é um traje bem bacana da personagem. Eu adquiri assim que ele apareceu, né? Tá aí disponível pra poder comprar, caso vocês queiram. Temos aqui também o retorno de Shenzung Aliança Mortal, que já apareceu algumas boas vezes aqui na lojinha Premium. E está de volta, custando aí R$500,00 Dragon Crystals. Esse daqui é um que eu acabei não pegando e não tenho a pretensão de pegar por agora. Vou acabar comprando algum outro traje, juntando meus Dragon Crystals ali e tudo mais. E pra poder finalizar, temos aqui as fichas de Fatality também, que eles sempre colocam e não precisa comprar novamente, reforçando. Porque a gente consegue no Invasões, jogando KL, jogando Torres do Tempo e tudo mais. Acho que Torres do Tempo não, né? Cumprindo desafios a gente consegue. Mas eu tenho bastante, cara. Então realmente, acho que muitos aí que jogam Invasões, os modos offline e tudo, devem ter muita ficha de Fatality também. Então, não é necessário. Beleza, meus amigos? Então, essa daqui é a rotação da loja Premium nesta semana. Faltam 13 dias para o fim dessa temporada. Então, já aproveito pra poder avisá-los aí pra gastar as suas moedas prateadas. Seja comprando os Brutalities, trajes ou gears aqui neste mesmo menu, tá? Porque essas moedas, elas sempre resetam. E utilizar as suas coroas também, pessoal. Vou aproveitar pra poder acessar as Torres do Tempo aqui pra gente poder ver junto. Na verdade, antes, vamos ver aqui o desafio semanal que eles trouxeram pra gente nessa rotação. Temos aqui o traje Titan do nosso querido Smoke com uma paleta de cor diferente, né? Então a gente precisa cumprir esses desafios aqui pra poder adquirir esse traje. Já fica aí avisado pra vocês. Agora sim, vamos lá nas Torres do Tempo. Continuando o que eu tava falando com relação às coroas que a gente consegue jogando o modo invasões, ó. Reparem que eu tenho 133 mil coroas ali pra poder gastar. Gastem, se possível, né? Se vocês tiverem tempo e tudo, nessa torre legado aqui, pessoal. Pra poder resgatar trajes que vocês não conseguiram de repente nas temporadas anteriores, tá? Na próxima temporada aí, quando eles iniciarem também, vai estar disponível aqui e tudo. Mas, se vocês já tiverem coroas o bastante, gasta pra não correr o risco, na verdade, de resetar ali e você ter que juntar novamente e tudo, entendeu? E aí, ó, falando aqui das Torres do Tempo, acabou essa quinzena aqui, né? Desse ranking de classificação do Top 100 ao Top 5. E já temos novas recompensas disponíveis. Deixa eu tirar minha câmera rapidinho pra que vocês possam ver. No Top 5% nós temos aqui aquele traje do Ren Imperador, com uma cor diferente. Nós temos o traje Wuxi do Johnny Cage também, com uma cor diferente. O traje da Kitana, Titã Maligna, eu acho, com uma cor diferente também. Além das gears aqui de Shenzung, Sub-Zero e 2.500 moedas douradas pra gente poder conseguir. Eu acho que eles estavam disponibilizando moedas prateadas e dessa vez eles colocaram 2.500 moedas douradas, não é isso? Ou a memória de véio tá falhando realmente nesse ponto? E aí, além disso... Opa, ativei um negócio errado aqui, perdão pessoal. Além disso, ó, eles já resetaram também o desafio semanal, ó. Eu tenho que executar 30 Animalities, o meu aqui pelo menos, pra poder conseguir 75 Dragon Crystals e 50 pontos pra gente poder subir nessa tabela de classificação. Então, não perde tempo aí, já faz o seu desafio semanal aí dos cristais também, pra gente poder ir acumulando esses cristais e comprar os trajes que a gente quer e tudo. E, basicamente, é isso, meus amigos. Eu acho que eu já passei por todos os pontos que eu costumo passar aqui. Tem uma torre ali resetando. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, mais esse videozinho. Trazendo aqui as novidades de rotação da lojinha, com relação às torres do tempo também. Inclusive, deixa eu só voltar pro menu principal aqui, pra poder ver se eles me entregam as minhas recompensas, né? Deixa eu ver. Ah, aí, ó, resultado das torres do tempo. Você ficou entre os 5% melhores jogadores das torres do tempo, show. E aí, vem as minhas recompensas, né? Bacana, ó. As paletas de cores aqui de trás que a gente já tem. 2.500 créditos de temporada. Realmente, ó, as moedas prateadas aqui na anterior e agora eles colocaram 2.500 moedas douradas. E é isso, meus amigos. Inclusive, a questão do ponto de corte, né? Poder chegar no top 5%. Na temporada anterior, o ponto de corte ficou entre 600 e 620 pontos ali. Podemos dizer, né? Poder colocar uma margem maior. Entre 600 e 700 pontos. Eu finalizei com 901. Acho que foi por aí mesmo que eu finalizei. Pra poder alcançar esse top 5%. Então, já comecem aí. Se vocês querem, muitas recompensas ali das torres do tempo. A jogar pra vocês alcançarem os ranks mais altos ali. Poder adquirir essas paletas dos personagens ali. Que nós já temos os trajes disponíveis, né? Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, mais esse videozinho. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dos trajes que foram rotacionados aqui. Se vocês jogaram até o top 5% nessa quinzena das torres do tempo aí. A última, né? Que aconteceu. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí